Serão os hackers de Araraquara um novo caso Adélio, um novo caso Abílio Diniz? Olha minha gente, está cheirando muito mal esse inquérito. Aparece um advogado de um dos investigados que diz que o seu cliente ouviu de outro dos investigados que a intenção era vender para o PT as informações que ele havia obtido das conversas de Sérgio Moro com Dallagnol sobre a Lava Jato. Mas que ele não sabe se isso aconteceu ou não. E essa informação vazia vira manchete de todos os jornais. Eu já vi esse filme. Quando o Lula concorreu a primeira vez, Abílio Diniz foi sequestrado e colocaram camisetas do PT nos sequestradores. Agora na história da facada, até hoje mal explicada, o Adélio foi considerado incapaz. O Adélio não foi responsabilizado pela facada e a família Bolsonaro e o Bolsonaro sequer recorreu da sentença. E no meio de um turbilhão de informações gravíssimas sobre uma conduta criminosa do juiz Sérgio Moro e do procurador Dallagnol, surgem hackers de Araraquara, a capital nacional da Laranja. No início era uma história que eram hackers russos. Gente, essa história não para em pé. Além disso, do ponto de vista jornalístico, o que importa é o conteúdo das mensagens. As conversas entre o Dallagnol e o Sérgio Moro aconteceram, as conversas entre os procuradores tramando uma forma de proteger pessoas e perseguir pessoas aconteceram, o Moro atuou nesta investigação como verdadeiro chefe da Lava Jato, rompendo os limites éticos e legais previstos no Código da magistratura e que, evidentemente, foram altamente prejudiciais à defesa do presidente Lula? Essa é a questão. A investigação dos hackers de Araraquara deve ser feita pela Polícia Federal. Agora, isso não contamina o central do escândalo da Vaza Jato, que foi descoberto. Foram pegos com a boca na botija e agora tentam inverter. E, ainda por cima, trazer o PT para esse assunto que todos nós sabemos, o Partido dos Trabalhadores não tem absolutamente nada a ver. Cuidado! Cuidado! Porque uma investigação conduzida pelo principal interessado no seu desfecho só ocorre em ditaduras. A Polícia Federal investiga e o principal interessado na investigação é Sérgio Moro, o chefe da Polícia Federal. Isso é muito grave. Toda atenção! Isso está com cheiro de armação.